E aí galera, beleza? Faz tempo que eu não gravo aqui pro canal Hoje eu tô Forever Alone aqui, tô indo pra Penis Station Penis Station, Penis Station lá Pegar o metrozão pra ir pra Nova York, como sempre Vou tentar entrar num evento de anime aí que tá tendo lá no Times Square Mas o evento já tá com os ingressinhos esgotados já Tipo, era pra mim ter comprado antes Só que eu não sabia se eu ia ou não, até porque não tava muito barato E agora como a Thaia foi trabalhar hoje, eu tô sozinho Falei, vamos tentar ir lá então, né? Chegar lá na frente e ver se tem ingresso à venda ainda na porta, né? Vamos ver Eu não sei se dá pra ver aí, mas lá tá escrito lá, Newark Penis Station Eu e a Thaia, a gente é idiota, a gente sempre chama essa estação de Penis Station Porque a gente é trouxa, velho Cheguei aqui em Manhattan E agora vou lá pra Times Square Pra frente do evento Ver se eu consigo entrar Vamos lá comigo? Bora! Tchau! 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 E aí vai crescendo né, no sentido que eu estou indo aqui no norte, vai crescendo, a próxima vai ser West 40, West 40th Street, e assim vai Chegando na Times ali O negócio é mais perto do que eu imaginava, porque é na 42, a 42 já está aqui, então realmente é na Times Square, o evento né Será que eu vou conseguir entrar? Será? Vamos descobrir Tem que achar uns otaquinhos que eu me localizo rapidinho Olha o Homem-Aranha ali Acho que é ali na frente Estou achando que é melhor eu olhar no celular aqui onde que é Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu falei 42 Street, eu acabei de olhar no Google aqui, é um 535 da Broadway, vou ter que voltar Ai que burro Quase estou presente no Batman agora Inscreva-se Ei, não podemos ver Eu pedi muito Não sei aqui Eu cheguei Eu beati E bem EuоВ Asian Um pouquinho mais tarde... Desculpe, mano. Você sabe se há títulos disponíveis para a convenção? Eu vou ir ao segundo lugar de registração, ok? E ver se eu vou pegar o títulos. Ok, obrigado. Vou falar pra mim no segundo andar, ver se eles ainda estão vendendo. Eu acho que é aqui. Desculpe, isso é o final da linha? Sim, isso é. Espera, o que você compra? Purcha a date. Just a date? Sim, só a date. Isso é R$50. Ok. Você gosta de Miavi? Hum? Você gosta de Miavi? Você é um tatuador? Não, não. É meu nome. Oh, sim? Mas foi com uma B. Oh, é o Mia-B. Ele se chama errado. Ele se chama errado. Eu não sei. Ele é apenas... É uma palavra de palavras com o nome dele. É o mesmo nome. Sim, sim. Oh, é um bom nome. O nome da menina é Miavi. Mia-B, né? Mia-B. É uma meia aqui no chão. Que esquisito dar o nome de... Sei lá. Esse que é estranho. Tem muita coisa pra ver aqui. Tanto tempo que eu não vou em um evento de anime. Aí você vem em um evento que é foda do seu país. Estranho. Ei, não sei o que é grande! Só cumprir em um evento. Direito. Tenta. wahrscheinlich, né? thenão é eliminada das patriascais. Tenta. Será ou não né? Esse será só!! É, tudo bem, deve ser 50 dólares por causa que é num hotel, né, tipo, mano, aqui é um hotel, né, então é limpinho, tem água pra todo lado, né, os eventos de anime eram terríveis pra tomar água, eu quero ver quantas coisas aqui, se tem coisa pra comer. Vamos ver, tá vendo ali, tem até o oitavo andar de vento, vamos ver. Ah, aqui sim tá parecendo evento, tem coisa pra vender. Caro pra caramba. Caro pra caramba. Caro pra caramba. Caro pra caramba. Caro pro caramba. Caro caramba. Caro caramba. Eu amo as aulas, é isso que é uma pessoa que é difícil. É difícil. Beleza. Um bafonetezinho. Quem é esses mononoke? Quem é vocês mononoke? Quintinho. Ah, não sei. Ah. É um bafonetezinho. Quintinho. Amém. Quem é vocês mononoke? Oh, é isso que você gosta de ver? Sim! São posters? Sim! Oh, é legal! É algo que você gosta de particular? Eu gosto de muitas coisas, então... É isso tudo? Nós temos algumas coisas especiales. Oh, nós temos alguns R18 prints. Oh! Mas isso é mais esses três, porque nós vendemos um deles. Eu sei! Sim! Qual o que você gosta? É isso original? Sim, tudo isso é original. Oh, é legal! Porque nós somos um grupo de artistas que estão vendendo juntos, então... Oh, é legal! É tão legal! Esse é incrível! Sim, obrigada! Você desenhou isso? Oh, é um dos nossos outros artistas. Oh, sim! Sim! Você tem alguma coisa de Dragon Ball Z? Não, infelizmente... Não, é meu favorito. É, é meu favorito. Sim! O que as blu-chars são hoje, é R$20. 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 R$90. R$20. R$1. R$20. R$10. R$20. R$20. Um pouco aqui Só as roupas de Iroori aqui Um Maru Um Pokémon O que é isso? 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 O que é isso?